O princípio da nossa conversa, o nosso interesse era sabermos como é que o Sr. Tota tem esta paixão pelo artesanato, de há quanto tempo começou realmente a executar o artesanato. Andei da minha vida, andei aqui ao Anzolo e depois fui 10 anos para o Bacalhau e do Bacalhau fui 23 anos para a Marinha Americana. E foi daí que depois eu, a reforma em 1999, mas eu aí andava da Marinha, mas já tinha feito isso, já praticava este artesanato. Esta aqui traduz mais ou menos o quê? Um mocho. Um mocho. É impressionante. O Sr. Sra. sabe que um mocho, penso que é uma miniatura muito usada como símbolo dos estudantes de inteligência. Normalmente os que entram no curso de Direito usam muito o mocho. Têm sempre uma pequena estatueta. Os estudantes universitários já na área do Direito usam muito normalmente o mocho. Muito bem. Além do pescador, a gente vê que você tem aqui uma composição e arranjou uma escultura também de uma aves ali. Será uma gaivota? Uma gaivota para ver se se limpa com o peixe ao pescador. Para ver se tira o peixe do pescador. Tudo isto acaba por ter uma história de arte, não é verdade? Tem uma história de arte. Uma história de arte. Ou pelo menos uma intenção. Sim, senhor. Eu por acaso, como sou nozerano, não gosto nada de dizer que esta onda se chama McNamara ou que se chama o nome da pessoa que a serve. Para mim, nós temos uma matriz e isto se chama-se o Mara a Pinoca. Não se sabe, nós tivemos uma onda deste tipo. Por acaso, por acaso, até esmagou um banheiro em 1952 ali na praça à Riaga. Isso foi da nossa costa, a outra costa é a outra. É a mesma onda. Nós sabemos cientificamente que a onda é a mesma. Umas rebentam do lado de lá e outras rebentam do lado de cá. Mas, de maneira que eu gostaria de dizer o seguinte, para mim, o senhor McNamara ou qualquer francês ou qualquer um japonês que estão a surfar aquilo que é a nossa matriz, que é a Mara a Pinoca. Depois, a nossa matriz é realmente uma onda à Pinoca. Porque foi aquela enorme que causou realmente um desastre e que ficou na nossa memória. A uma quarta-feira de Carnaval, mais ou menos ao meio-dia. Está bem? É verdade. Em 1952. A pé da casa dos pescadores. Exatamente. A pé da farmácia dos pescadores. Mas, acontece que isto tem sido um chamariz para os fotógrafos virem todo o mundo. Não é verdade? E eu acho que também tem dado muito nome à Naveureia. É que concorda, senhor? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Portanto, o senhor fez esta competição e vende com uma recordação tal como os outros objetos. Não é isso, senhor? É, sim, senhora. Feito aqui por mano. David. D. Sem E. No fim. Sem E no fim. D. David sem E. David sem E. I. I. E D. E o D no fim, sabe? E o D. Senhor Tauta, nós temos depois aqui uma outra moldura muito bonita. Esta fotografia está muito bem tirada. e revela a beleza da nossa praia, não é verdade? Sim, senhor. A para como neste dia estava tudo com muita calma, o mar está extremamente azul, tem depois aquela horda onde as ondas vão batendo na praia e vêm um pouco com aquela brancura, com aquela espuma branca, o que dá realmente uma aguarela fantástica, uma aguarela quase natural. Isso era de antes, quando as espadas davam à costa, agora nem as espadas dão à costa. O senhor ainda se lembra desse tempo. Mais a lembra. A tua anel carangueja, a mim, piquei-me os pés duros, sem bode, as descalzes. Agora, eu lembro disto tudo. São setenta menos um que já cá tem. Setenta menos um? Setenta menos um que já cá tem. Senhor Tauta, vou só ali por cá, dá-me licença. Diz lá, João. Senhor Tauta, isto é realmente um buzo lindíssimo e assim um bocado já grande, um bocado agigantado. Este buzo tinha uma função dos pescadores antigamente, não tinha? Sim. O que é que vocês faziam, os nossos antepassados, o que é que faziam com estes buzos? Lembra-se? O que é que faziam? Sim, sim. Era a salvação dos pescadores do bacalhão, era para os azeiteiros, para os peixeiros, e agora há quem liga que é para chamar os cães. A companhia. Ah, que é para chamar os cães. Já me disseram aqui, eu vendi-se, vai chamar os cães, é verdade. Portanto, este buzo, vocês cortavam aqui esta parte, não é? E depois produziam um buzinado em certas manhãs de neveiro, quando vocês andavam... Davi apitava para o pescador, o pescador tentava responder com isto. Portanto, trata-se, na verdade, de um animal marinho, mas também teve uma grande utilidade humana, para além de ser gostoso, como é cozinhado, não é verdade? Isso é melhor que a de brada guisada. Uma feijoada de buzo é melhor que a de brada guisada. Uma feijoada de buzo é muito bom, não é? Portanto, ok, sim, senhor. E sabe que eu também desconhecia esta parte aqui? Já me disseram, um buzo para ser criado leva 100 anos. É natural, sim, sim, é natural. É verdade, 100 anos. Disseram-me aqui há tempo isso. E eu desconhecia isso, é verdade. Eu já há mais de 7 ou 8 anos disse a uma pessoa que está dentro ali da câmara, da câmara aqui do Centro Cultural ou... Hã? E disse-lhe a ele, vê se põe umas peças minhas, se fosse subpresidente, não este, o outro, para ver as minhas peças de arcenato. E depois de fim de dois dias chega cá ao pé de mim e diz-me, António, olha, arte é arte, arcenato é arcenato. E eu fiquei naquela. E onde é que uma senhora me diz? Seja arcenato, seja arte, é a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa. Mas esse senhor, eu digo isso. Mas agora, as minhas peças, algumas já estão ali da Biblioteca de Nazaré. Eu a ofereci quando eu repartir para outro mundo para ter uma recordatura minha. E aí